O programa de Cristina Ferreira nas tardes da TVI vai ter um novo horário a partir de segunda-feira, dia 12 de julho. A informação é confirmada pelo canal em nota e enviada às redações. Cristina Convida passa a ser emitido às 18h em ponto, deixando livre o horário das 19h em ponto para os diários de O Amor Acontece. O horário original do programa apresentado por Cristina Ferreira, e até aqui aplicado, era precisamente entre as 19h em ponto e as 20h em ponto.